Olá, eu sou o Eliseu Caetano e no Guia Turístico de hoje, você é o nosso convidado para conhecer a Vista Chinesa, um mirante com uma das vistas mais bonitas da cidade do Rio, que fica aqui, no Parque Nacional da Tijuca, uma das maiores florestas urbanas do mundo. O Parque Nacional da Tijuca foi criado onde era a antiga floresta da Tijuca, que era parte da floresta da Mata Atlântica. Essa floresta foi muito devastada, no final do século XVIII e a primeira metade do século XIX, para o plantio de café. Os grandes cafeicultores se estabeleceram aqui. Com a destruição das matas, houve um secamento de mananciais que abasteciam a cidade do Rio de Janeiro e o governo imperial, então, pela primeira vez na história do Brasil, providenciou a recuperação dessa floresta. Em 1850 foram proibidos novos desmatamentos, foram desapropriadas as fazendas. E, em 1861 a 13 de dezembro, Dom Pedro II cria, por decreto, o Parque Floresta Tijuca. Uma semana depois, ele nomeia o major da Guarda Nacional, Manuel Gomes Archer, para reflorestar essa região com a ajuda de seis escravos. Trabalhando incessantemente por 13 anos, ele praticamente conseguiu o seu intento. Depois, isso foi continuado por outros funcionários, como o Barão de Scraniole, Gastão Barão de Scraniole, e já na República, principalmente nos anos 30 e 40. Hoje, a floresta está praticamente com a sua capa vegetal recuperada. Inaugurada em 1903 pelo prefeito Pereira Passos, a vista chinesa é hoje um dos locais mais procurados do Rio para a prática de esportes, como ciclismo, corrida e caminhada. Localizada a 380 metros acima do nível do mar, proporciona ao visitante uma belíssima vista da Zona Sul Carioca, o Cristo Redentor, a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Pão de Açúcar e a Imensidão Azul do Mar Carioca. Quanto à vista chinesa, ela tem uma história curiosa. Com a chegada da corte, D. João teve que enfrentar uma guerra com a França. Nós não tínhamos aqui uma fábrica de pólvora e D. João estabelece, ainda em 1808, uma fábrica de pólvora na Lagoa Rodrigo de Freitas, entregue ao coronel Carlos Antônio Napion. Essa fábrica, ela abarcava o terreno onde hoje é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Porém, ficavam muitas áreas vazias à volta e o governo real resolveu trazer chineses para plantar chá, noz boscada e fruta-pão aqui. Vieram, então, 300 chineses de Macau. Só que, em vez de mandarem agricultores, mandaram os prisioneiros todos de Macau. Eles chegaram aqui, ninguém queria plantar nada. Eles vendiam as sementes, como camelôs, e iam comprar ópio e ficavam fumando. E eles ficavam aqui em cima. Havia um barracão enorme, eles ficavam aqui. Era chamado por um nome muito curioso, Rancho dos Chins. E os soldados não entendiam por que eles ficavam o dia inteiro com aquele cachimbão na boca, fumando ópio, paralisados, sentados, olhando a paisagem. Pensavam que eles ficavam apreciando a beleza do lugar. Mas, na verdade, estava todo mundo doidão. Em 1906, o prefeito Francisco Pereira Passos fez aqui um quiosque de madeira e palha. Esse quiosque durou pouco. Na primeira ventania, ele foi embora. Foi, então, projetado um quiosque definitivo em ferro e concreto. Foi chamado o arquiteto Luiz Rey, que era um arquiteto da prefeitura. Ele fez esse projeto que aqui está, bem ao gosto do Belle Epoque. Na verdade, ele é um quiosque todo de ferro. Você não tem um bambu sequer. Todas as peças aqui que parecem bambus são, na verdade, feitas em ferro ou concreto. Com dragões nas esquinas e um acabamento simulando um quiosque chinês, tornou-se, desde logo, um ponto turístico importante. De vários pintores, fotógrafos, vinham aqui tirar casquinha dessa vista maravilhosa. E, ainda hoje, isso acontece com turistas. Passaram alguns aí à nossa volta. O local não fica esquecido. Tornando-se, portanto, um dos pontos mais bonitos de se ver a cidade do Rio de Janeiro, principalmente a Zona Sul, em toda a sua extensão, desde a Urca até São Conrado. No aniversário de 110 anos de existência, a vista chinesa foi restaurada. O monumento recebeu nova pintura, semelhante às cores originais, e algumas fontes próximas do pagode foram reativadas. Para manter o estilo rocou, comum na França durante o reinado de Luís XV, algumas partes do monumento foram restauradas manualmente. A estrada Dona Castorina, um dos principais acessos à vista, foi recapiada e recebeu sinalização voltada para o compartilhamento da via, deixando o trajeto mais seguro para corredores, motoristas e ciclistas. Também foram instalados tótens, com mapas e informações sobre o ponto turístico. O local é uma ótima opção de passeio nos finais de semana ensolarados, para os que gostam de apreciar a natureza ou fazer trilhas. A vista daqui é maravilhosa, tem uma vista linda, do Cristo, Pão de Açúcar, de Ipanema, de Copacabana, da Lagoa, é maravilhoso aqui. Vale muito a pena, recomendo. Essa vista da cidade aqui é muito bonita, como é que diz, é o cartão postal ao contrário, todo mundo vê o Pão de Açúcar do lado de lá da Bahia, daqui a gente vê do lado de cá, o corcovado também. Então é completamente inusitado isso aqui, para quem vem pela primeira vez, então deve ser melhor ainda. Venha para o Parque da Tijuca, especialmente aqui na vista chinesa. Com certeza isso aqui é um dos grandes mirandes da cidade, é um dos grandes mirandes turísticos, um dos grandes pontos turísticos, com uma vantagem, além, sobre o corcovado e pão de açúcar. É de graça! A vista chinesa funciona todos os dias, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, e até as 18 horas no horário de verão. E fica na estrada da vista chinesa, sem número, Alto da Boa Vista, dentro do Parque Nacional da Tijuca. Mais informações no telefone 21 2492 2253 ou no site www.parquedatijuca.com.br Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto